A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, realiza o primeiro curso nacional de judicialização da saúde. Quando um paciente não consegue atendimento médico ou remédio que precisa, seja na rede pública ou privada, a saída é a justiça. A judicialização da saúde cresceu 130% nas demandas de primeira instância entre 2008 e 2017, segundo pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. A Constituição garante que aquele que se sentir prejudicado, em qualquer situação, ele pode levar à questão ao judiciário. O que nós do Fórum Nacional buscamos fazer é dar racionalidade à judicialização. Que racionalidade é essa? É criar um mecanismo técnico para auxiliar juízes na definição das ações em que se discuta a judicialização. A pesquisa mostra também que problemas com os convênios foram a maior causa dos pedidos de processos relacionados ao assunto no país, seguido de pedidos de seguro em saúde, saúde pública e tratamento médico-hospitalar ou fornecimento de medicamentos. A judicialização da saúde é o tema do curso destinado a magistrados federais e estaduais. A ideia é que eles possam analisar diferentes e novas soluções para evitar a judicialização. A juíza federal do estado do Rio de Janeiro, Maria Amélia Carvalho, diz que a cidade está vivendo um momento de intensa procura no serviço de saúde. E isso reflete no aumento das demandas judiciais. No momento em que o estado do Rio de Janeiro entrou numa crise financeira muito grave, e não só o estado do Rio de Janeiro, a economia do país como um todo, pessoas que passaram a abandonar a saúde suplementar e procurar o SUS, tornaram, portanto, clientes do SUS, fez com que houvesse uma explosão de demandas porque o sistema simplesmente não suporta, não atende toda a clientela satisfatória. Só no Distrito Federal foram ajuizadas entre janeiro e junho deste ano, 1.554 ações judiciais com pedidos de medicamentos, exames, internações em UTI, consultas e cirurgias, por exemplo. Cada ação custa para o estado 5 mil reais. Ou seja, durante esse período, o gasto foi de 7 milhões 770 mil reais. A chefe de gabinete da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde disse que soluções estão sendo debatidas para diminuir as filas de espera. Normalmente, o que acontece é que o mesmo doente se encontra em várias filas. Então, a primeira providência na gestão de fila é conhecer, levantar, limpar, como a gente fala no dia a dia, de maneira que se possa definir fila e, portanto, torná-la conhecida e transparente. O que acontece é que o mesmo doente se encontra no dia a dia, portanto, torná-la conhecida e transparente.